Mas eu gostaria de terminar lendo um último texto, que está lá em Isaías 59. Nós temos uma descrição muito feia, assim como as descrições que eu li há pouco. E eu dei um conselho aos crentes e eu quero terminar falando alguns incrédulos. Porque tudo isso que nós falamos da influência da língua, de colocar freio na língua, do zelo especial que o crente tem pela língua, isso é algo, evidentemente, destinado aos crentes. Os incrédulos não têm a capacidade de viver isso em sua plenitude. Eles podem mascarar o seu vocabulário aqui, acolá, por um tempo ou outro, mas não há uma mudança profunda. Isaías 59, creio eu, seja uma boa descrição daqueles que estão distantes de Deus. E veja se essa é a sua descrição. E se essa é a sua descrição, você deve lembrar do que nós falamos até aqui. Veja só o que diz aí. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. E a descrição feia continua. O que eu quero dizer para você, se você ainda não é um crente, é que essa descrição aqui, ao lado daquelas outras que eu li, te coloca numa posição terrível. Porque além de fazer um mau uso das palavras, o texto fala que essa separação que há entre você e Deus, esse pecado que há entre você e Deus, faz com que Ele não te ouça. Você fala, e o Senhor não te ouve, porque você está distante dEle. E você fala o quê? O texto diz, você fala mentiras, você fala iniquidades. Essa é a sua vida, essa é a sua descrição. E você está perdido nisso. E o texto fala que essas iniquidades, esse seu falar sujo, essa sua vida torta, e toda a gangue que vem junto, tudo isso daí, separa você de Deus. E às vezes você pensa em fazer uma oração ao Senhor, dirigir algumas palavras a Deus, achando que Ele pode te ouvir ali, que alguma força do universo vai te ouvir, ou coisa do tipo, mas o texto fala que vocês estão em posição de inimizade. Não dá. É impossível isso. Mas graças a Deus, há o versículo 1, que diz que a mão do Senhor não está encolhida, e Ele não é surdo para que não possa ouvir. O que você tem que fazer, então, para mudar esse seu quadro? O que você tem que fazer, então, para mudar o seu coração e, consequentemente, mudar as suas palavras? E não apenas as palavras que você diz para os outros, mas as palavras que você dirige a Deus, para que agora o Senhor se incline a você, ouça você, se aproxime de você. O que você precisa fazer? Você precisa crer naquele único que não pecou com os lábios, que nunca pecou com os lábios, que nós acabamos de ler em Pedro. Você precisa crer que Jesus, que nunca pecou com os lábios, morreu pelos pecados dos seus lábios. Você precisa crer que aquele que nunca enganou com a sua boca, morreu pelos enganos que você comete com a sua boca. Você precisa crer que aquele que nunca falou uma palavra suja, morreu por todas as palavras sujas que você falou. Morreu pela culpa que essas palavras trouxeram para você. E quando você crê nisso e fala, Senhor, eu creio. Eu creio no Cordeiro Perfeito, eu creio em Jesus Cristo, eu creio naquele que nunca pecou, que morreu para me salvar. Quando você crê nisso, então, o Senhor ouve a sua oração, muda o seu coração e agora tudo o seu é diferente. E agora as suas palavras vão mudar. Você vai amadurecer pela ação do Espírito Santo e você vai acolher, então, essas palavras de Tiago e vai ter uma nova vida.